Precisa trazer esse avião pra mim. É a nossa única saída dessa bagunça. Preciso ver se eles não fizeram muito estrago nele. Vamos fazer uns testes. Faz uma curva fechada pra esquerda no agroglifo e sobrevoa o rio bem baixinho. Isso! Você consegue! Mantenha estável. Vou precisar que você baixe a asa esquerda. É ela que me preocupa. Sempre foi meio rebelde. É, você já estaria rodopiando pro chão agora, se algo estivesse errado. Bem, parece que a seita tem alguns pilotos competentes. Vou abaixo aqui. Caramba! Você invadiu o rancho do John e conseguiu sair com vida de lá. Mostrou quem é que manda. Devem estar sem reação até agora. Cara, o que eu daria pra ter visto a cara deles? Ederetes estúpidos. É só isso que eles fazem por aqui. Aparecem na sua porta, igual fizeram comigo, e tomam tudo o que querem. Sabe, eu já devia saber que tudo daria certo. Esse avião nunca decepcionou nenhuma geração dos raios. Não sei o que a gente teria feito sem aquele avião. Você já deve ver uma bifurcação grande no rio. Vai pela direita. É, precisa ter coragem pra defender o próprio lar. Entre nós. Não sei se eu sirvo pra isso. Não sei se você já teve criaturinhas pra criar, mas tô te falando. Só de pensar em deixar a minha sem pai, eu já fico aterrorizado. E a minha ainda nem nasceu. Se fugir, significa que posso proteger minha família, mesmo perdendo minha casa, que seja. É o certo a se fazer, né? Me dá muita raiva ter que abandonar o lugar que a minha família trabalhou tanto pra construir. Eles mereceram cada pedacinho dessa terra com muito sangue e suor. E agora vou perder ela por um bocó de coque samurai e a laia dele? Me fudendo! Ninguém mexe com o rai sem ganhar uma cicatriz. Vamos botar eles pra fora daqui, parça! Você deve estar passando por um campo. Se vir algum é denete, atira! E se vir algum caminhão de bênção, pode mandar brusares. O Joseph colocou gente pra envenenar a nossa água. Dá uma olhada no reservatório de irrigação e em lugares do tipo, e acaba com eles. Olha só você mandando ver nessa coisa. Você é tipo o próximo Clutch Nixon. Cara, ele era tão maneiro. O ZD-Net costumou abastecer ao norte da minha pista. Elimina eles antes que eles decolem. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL